Amanhã vai ser votado o projeto que muda o indexador da dívida, ipsis literis, o que veio da Câmara dos Deputados. Mantendo a retroatividade. O acordo firmado com a palavra da presidenta que deu durante esse período, que o projeto será votado na íntegra, como veio da Câmara dos Deputados. Ou seja, não teremos mais o IGPDI até 9% e vamos para o IPCA, mais 4% ou, no máximo, a taxa Selic, o que for menor. O Rio Grande do Sul é uma conquista histórica, porque abate da dívida 15 bilhões de reais e abre imediatamente a possibilidade de um novo financiamento para investimentos em infraestrutura no Estado de 1 bilhão de dólares. que a queda do volume da dívida, no final, abre um novo espaço fiscal. Isso é um ganho real para a maioria dos Estados, porque na época em que a inflação era alta, cabia esse índice. Agora não cabe mais, um aumento é outro e, com isso, todos ganham. E a presidenta Dilma cumpre a sua palavra. Portanto, é uma conquista extraordinária para o Rio Grande do Sul, para a cidade de São Paulo, para a Lagoas, para diversos estados e 180 cidades do nosso país. É uma dívida que não desaparece, é uma dívida que é assumida pela União. Portanto, não gera nenhuma instabilidade financeira, nenhuma dúvida em relação aos credores. Pelo contrário, é uma dívida garantida que apenas passa de uma espera para a outra e alivia os Estados para eles tocarem os seus programas de desenvolvimento. O acordo firmado, como colocou muito bem o governador Tarso Gênero, o projeto será votado no Senado exatamente como saiu da Câmara. A presidenta decidiu se vai haver algum tipo de veto ou não. Eu acredito que não há algum veto. Não, ela não vai inventar. Isso fez parte do acordo que foi feito lá atrás e será mantido. A informação que nós tivemos agora do presidente Renan é que está dado o acordo para votar o projeto integralmente como veio da Câmara Federal.